da realidade, falar de coisa boa e chamar aqui pra dar o nosso boa noite já Fernanda Amaral, que é publicitário, chefe de cozinha, apresenta o programa Papo de Fogão, que tá aí com um projeto muito bacana e a gente já vai dar boa noite. Boa noite, Fernando. Prazer recebê-lo aqui no Bate-Papo na Cidade. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Flavinha. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Me conta, amigo, o que é essa? Eu até falei errado no bloco anterior, já me corrigindo. Gastronomia Solidária, né? A gente tava falando aí de tanta dificuldade que as pessoas tão passando nesse momento, que é realmente muito complicado. É muita gente perdendo emprego, você viu aí mais de quatrocentos trocadores, né, de ônibus foram demitidos e a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, óbvio, pra comer, pra pagar as contas. E você vem exatamente aí com um time muito bacana, né, pra fazer a gastronomia solidária. Conta pra gente o que é isso, Fernando. Esse projeto ele nasceu em Fortaleza, três semanas atrás, de duas pessoas que participaram já do programa, o chefe Edilberto e o chefe Brutos. E eles tiveram essa ideia, lançaram lá e a gente tá implantando aqui. Implantou, começou semana passada. que ela se resume o quê? Toda semana um chefe vai preparar uma comida, certo? Um prato. Uma receita que ela vai custar no máximo cinquenta reais e vai dar pra alimentar até dez pessoas, certo? Esses quatro chefes é Geraldinho, do Mina d'Água, que é a próxima semana, essa semana agora, quarta-feira, ele que vai fazer, Paolo do Restaurante Genari, Joel do Lotus e eu, do Papo de Fogão. Então, toda semana a gente vai se reunir e vai preparar duzentas quentinhas, certo? Essas duzentas quentinhas vão ser distribuídas através do projeto Doê Amor. A gente prepara, a partir de uma hora da tarde, assistam a live da gente no Instagram. A partir de uma hora da tarde, a gente começa a preparar as quentinhas e seis, seis e pouco, o pessoal do projeto Doê Amor vão distribuir pelas ruas de Natal. A ideia principal dessa ação, gente, é incentivar que essas pessoas que estão em casa, vocês que estão aí, ouvindo e assistindo a gente, que façam essa receita. Meio dia a gente publica a receita, você pode fazer essa receita ou no dia mesmo, ou no outro dia, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no dia que você quiser. E o bacana é que se a pessoa quiser, com um valor muito justo, que é o que vocês vão fazer em torno de orçamento, pode até ajudar outras pessoas. Você imagina se você faz aí uma rede, onde cada pessoa gastando cinquenta reais, cinquenta reais ajude dez, isso aí pode levar a levar a comida a muita gente. Exatamente. Olha, só pra vocês terem uma ideia, o prato dessa semana, dessa quarta-feira agora, pra dez pessoas, custa trinta e oito reais. Pra dez pessoas, ou seja, três e oitenta pra... Isso que vai ser preparado ainda. O prato preparado, já pronto, custa três e oitenta por pessoa. Olha só. Certo? Então, a ideia é exatamente essa, Rodrigo, é você que tá aí na sua casa, você vai, pega essa receita, faça na sua casa, são receitas muito fáceis de fazer, receitas baratas, e que você pode fazer na sua casa, porque gente, tem muita gente em situação de rua, muita gente passando fome, certo? Nós, na semana passada, nós acompanhamos a distribuição, gente, são famílias, às vezes chegam lá famílias, pai, mãe, dois, três filhos pra comer, porque às vezes aquela é a única refeição dela naquele dia, né? Então, tem muita gente passando necessidade, muita gente passando fome. Eu sei que o povo de Natal, o povo do Rio Grande do Norte, é um povo caridoso, certo? Então, eu peço a vocês, façam essa receita, depois vai lá e marca a gente no Instagram, Gastronomia Solidária RN, certo? Pra gente poder contabilizar e saber quantas quentinhas estão sendo distribuídas. Aí, Fernando, você tá produzindo, vocês estão produzindo, cada um, essas 200 refeições, né? Se quem tá em casa quiser ajudar, não, eu quero ajudar, eu não sei cozinhar, não tenho aptidão nenhuma, mas eu quero ajudar, eu quero ajudar financeiramente, eu tenho como entrar em contato contigo pra dar esse dinheiro e você transformar isso em refeição? Sim, sim. Pode entrar em contato comigo, meu WhatsApp e o telefone é 98107-8656. Pode entrar em contato que a gente vai e ajuda. Tem muita gente, viu, Flavinha, que tá com receio de sair, até por conta do corona, por conta de segurança, certo? Nós conversamos com o pessoal do Projeto Doi Amor, você faz as suas quentinhas, vai lá na rua Conselheiro Brito Guerra, 750, entrega as quentinhas lá, que pode ter certeza que o pessoal da Gastronomia Solidária, do Doi Amor, vai fazer essa distribuição com as pessoas de rua. Gente, só pra vocês terem uma ideia, lá em Fortaleza, eles toda semana, eles fazem também as 200 quentinhas, só que hoje eles estão distribuindo mais de 2 mil quentinhas com as pessoas que estão fazendo. Olha, Fernando, temos pergunta de ouvinte aqui, tá? Adelson Cardoso, ele pergunta se vai dar pra cozinhar em tempo real. Tipo assim, acompanhando vocês e fazendo, ou se não, vão ter alguns produtos que vocês já vão levar preparados e tal, e que não vai dar pra fazer esse acompanhamento em tempo real. Nessa semana, a única coisa que vai ser feita antes é o feijão, porque realmente o feijão é um feijão tropeiro que ele vai fazer. O feijão, ele tem que ser cozinhado e demora bastante tempo, né? Demora uns 30, 25, 30 minutos pra poder estar cozido o feijão. Então, a única coisa que a gente vai levar antes é o feijão. Mas dá pra você fazer porque meio dia a gente vai publicar receita, certo? A gente vai publicar receita e o vídeo da receita mostrando como fazer. Gente, todas as receitas são muito fáceis e muito simples de fazer, tá? Então, essa daí foi exatamente a intenção, a gente fazer receitas fáceis, baratas, cada um, qualquer pessoa pode fazer em casa. Mesmo quem não sabe cozinhar, eu tenho certeza que consegue. Olha aí, viu? Olha aí, é quase um desafio. Aí vamos aqui que ainda tem mais ouvinte. Começou na semana passada, né? Dia 29. Vocês produziram as 200 quentinhas. Já tem notícia aí de quantas pessoas, além de vocês, já produziram? Quantas? A gente já recebeu, é porque assim, como todos os chefes postaram as receitas nas redes também, o pessoal do Doi Amor. Então, tem muita gente envolvida. A gente tá contabilizando, eu acho que amanhã ou na quarta-feira a gente já vai dar esse resumão aí de quantas pessoas. mas a gente tem já, em Montes das Gameleiras foi distribuído, em Macaíba, em Parnamirim. Então, o pessoal tá se juntando e tá fazendo aí essa receita e a distribuição. Mas aí até quarta-feira a gente já vai estar com tudo isso aí. Olha, Tereza Torres tá falando aqui o seguinte, fala pro chefe usar a cutelaria que a gente tem em casa. Tereza, lembra eles que eles são chefes. A gente, somos pessoas normais. Então, pra ter esse cuidado pra gente fazer. É Tereza, né? Isso. Tereza, pode ficar tranquila. Tudo que a gente tá usando, certo? Qualquer um pode fazer. Não tem nada de especial, nada de fora do normal, não. É tudo muito simples. As receitas, todas elas. E você que tá assistindo, se você não viu ainda, entra lá, Gastronomia Solidária RN, no Instagram. Tem lá no YouTube do Papo de Fogão também. No Papo de Fogão também tem a receita. Entre lá. Qual foi a receita da semana passada? Qual foi a receita da semana passada, Fernando? Semana passada foi um yakimesh de frango. Que é, olha, o yakimesh de frango é muito fácil de fazer. Você pode fazer ou com o peito ou com a sobrecoxa cortada, certo? É muito simples, muito fácil de fazer e muito barata. Inclusive, fazendo uma coisa que normalmente a gente tem. Sempre sobra, a gente sempre faz arroz em casa e sempre sobra arroz, né? Pronto, você vai aproveitar esse arroz, vai dar uma reciclada nele e vai fazer o yakimesh. Olha aí. E vai ajudar, né, Fernando? Que é o mais importante. E vai ajudar. Agora, uma curiosidade minha, viu? Sua, desculpa. É o escape. Cozinhar para 200 pessoas não deve ser nada fácil, né? É não. Porque, olha, eu cozinho para quatro. Nesta quarentena eu estou cozinhando para quatro. E salgar e temperar fica muito difícil. Pois, Flávio, eu tenho mais dificuldade de cozinhar para pouco do que para muito. Eu sempre erro quando é pouquinho, assim. E olha, imagina aí o seguinte, Flavinha. Para 200 pessoas, cada chefe ficou responsável por uma parte. Então, era a gente fazendo, fritando o frango, o outro era fritando, o outro fazendo arroz, o outro fazendo os ovos, o outro cozinhando a cenoura. Então, cada um fazendo uma coisa e depois juntou tudo. Mas acabou ficando muito gostosa. E a gente acabou juntando. Tem muito amor, né? É o mais importante. Tem muito amor. Muito, muito. Eu certeza que nenhuma dessas receitas vai desandar, não. 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 Não, vai desandar. E a gente se diverte. E a gente se diverte. Porque cozinhar é uma coisa, assim, que é diversão. O Paolo, o Geraldinho, o Joelson são pessoas maravilhosas. A gente dá muita risada lá cozinhando. Assistam a live que vocês vão adorar. E lá a gente vai mostrar também o preparo lá. Como é preparar uma quentinha para 200 pessoas. Olha aí. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo na Cidade. Eu já estou curioso. Hoje, quando chegar em casa, já vou olhar da semana passada. Quero ver, acompanhar aí. Parabéns. A ideia é excepcional. Muito obrigado, Luziano. Olha, dessas notícias que a gente tem que trazer mais aqui, viu, Fernando? Quero parabenizar pela atitude de vocês quatro aí. Você falou, ah, começou lá no Ceará. Mas o que é bom, a gente tem que replicar e fazer o bem. Eu tenho, certeza, certeza. Gente, agradeço a vocês aí a oportunidade de estar falando com o pessoal da 94. Um grande abraço para a Arudo, para as meninas, Candice, Elayne. Quem quiser entrar em contato também pode entrar no arroba Papo de Fogão, não é isso? Pode entrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, Papo de Fogão, procura lá. Ou então no Gastronomia Solidária RN. E o meu telefone, meu zap é 98107-8656. Aí, dado o recado. Muito obrigado. Vamos produzir e vamos... Vamos fazer essa corrente do bem. E distribua na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro. E se não quiser, entre em contato com o pessoal do Doi Amor, que eles se encarregam de fazer a distribuição para vocês. Olha aí. Lindo, lindo. Lá vem antes de ir para o intervalo, mandar um grande beijo para a jornalista Julisca Azevedo, que está aqui online com a gente. É, assessora de emprego. É, ela está aqui online com a gente aqui. Empreitada, empreitada solidária, minha amiga querida. Minha amiga com mais. Obrigado, Julisca. Coisa boa. Olivão, um minutinho, a gente volta. Vamos ao rápido intervalo. Bate-papo na cidade. OdontoPlaza traz para você um novo conceito em clínica odontológica. Aqui a saúde e os processos...